Tem 4, processo 48.500, 47.50, 2010 e 26. Cumprimento do mandato de segurança número 148 de 2012, impetrado pela Eletrobras Amazonas Energia, para decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre pleitos referentes à resolução normativa 427 de 2011. Diretor Lator, doutor André Pippton. Srs. Diretores, em 14 de maio de 2012, a Amazônia Distribuidora de Energia protocolou na ANEL a carta de número 53-2012, dirigida à Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, na qual encaminhou nota técnica sobre a composição do curso de operação e manutenção OIM de seu parque gerador. No dia 12 de junho de 2012, a SRG emitiu a nota técnica 39-2012 com o seguinte objetivo. Analisar a solicitação da Amazonas Energia, concessionária de geração e distribuição do sistema isolado, de forma a adequar os valores de referência do curso de geração de usinas termoelétricas, que está lá estabelecido, consignado na resolução 427 de 2011, a condição operativa de suas usinas em Manaus. Então, o que acontecia é que a empresa Amazonas Energia, ela contestava os valores de referência de curso de geração estabelecidos na resolução 427 de 2011. Em 10 de julho de 2012, na 25ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a instauração de audiência pública por intercâmbio documental, de 11 de julho a 13 de agosto de 2012, portanto, encerrou recentemente essa audiência pública, com vistas a acolher subsídios para o aprimoramento da resolução 427 de 2011, relativa à revisão dos cursos de OIM de referência para aplicação nas seguintes usinas da Amazônia Energia. Nós temos a parecida bloco 1, a parecida bloco 2, Mauá bloco 1, Mauá bloco 2, Mauá bloco 3, 4, 5, a 7 e Electrum. Em 8 de agosto de 2012, esta agência foi notificada, por meio do mandato de intimação nº 148 de 2012, mandato esse expedido pela vigésima vara da Justiça Federal de primeiro grau no Distrito Federal, da decisão acerca do mandato de segurança individual impetrado pela Amazônia Distribuidora de Energia, processo citado em tela, cujo teor, na parte que se refere a esta agência, se transcreve. Então, assim, decidiu o juiz. Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido de eliminar para determinar que a autoridade impetrada decida, no caso, a autoridade impetrada é a ANEL, para que a ANEL decida, fundamentadamente, no prazo de 5 dias, sobre o pedido administrativo formulado pela Amazonas Energia, em 14 de maio de 2012. Assinala o artigo 241 do Código de Processo Civil, que, no caso de intimação por oficial de justiça, começa a contar os prazos a partir da data da juntada aos autos do mandato cumprido, a qual ocorreu no âmbito desse processo judicial, no último dia 14 de agosto. Dessa forma, 20 de agosto de 2012, que é hoje, é a data limite para o cumprimento da decisão judicial por esta agência. Pela pertinência, transcreve-se o excerto do pedido da concessionária, constante na carta 53, que se refere ao mandato de segurança. Então, na carta 53, de autoria da Amazonas Energia, ela se indispõe. Sendo assim, solicitamos a essa superintendência, no caso, a SRG, que analise a referida nota técnica e considere a possibilidade de rever a metodologia de apuração dos cursos com OIM, ora suportados por esta concessionária, passando a reconhecê-los como devidos para fins de ressarcimento da CCC. Em 17 de agosto de 2012, a SRG emitiu a nota técnica 55-2012, 17 de agosto foi a última sexta-feira, na qual analisa o pedido formulado pela concessionária. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria teve acesso à minuta do voto disponibilizado pelo relator e considera que a decisão proposta atende adequadamente à medida liminar proferida pela 20ª Vara Federal do Distrito Federal. Srs. Diretores, para melhor compreensão e análise da medida, apreciam-se os fundamentos da decisão deste colegiado, que ocorreu na 25ª Reunião Pública Ordinária, realizada no último 10 de julho. Após analisar o pedido da Amazonas Distribuidora de Energia, cuja tutela é objeto do mandato de segurança 148-2012, a SRG assinalou na nota técnica 39-2012 a seguinte conclusão e recomendação. que, em virtude do regime de operação das UTS da Amazonas Energia, localizadas em Manaus, que são despachadas apenas para complementação do sistema em ponta e na contingência das centrais geradoras principais, conclui-se que os valores de OIM publicados no anexo 4, resolução normativa 427, são insuficientes para a remuneração dos custos fixos de OIM dessas usinas. Então, a superintendência reconhece que, de acordo com o uso que está sendo dado a essas usinas, atuando na ponta, o OIM é insuficiente para remunerar o que de fato está sendo os gastos efetivos. E recomenda que, ante o exposto, recomenda a correção dos valores de OIM constantes no anexo 4 da resolução normativa 427. Com base nesse fundamento, a diretoria determinou a abertura de audiência pública para a adequação dos valores de OIM constantes no anexo 4 da resolução 427 de 2011, dando seguimento ao processo de ajuste dos valores em conformidade com as características técnicas atinentes a cada uma dessas usinas térmicas. A abertura da audiência pública é procedimento que essa agência tem obrigação legal de cumprir, conforme assinalado pelo artigo 4 da Lei 9.427, de 96, a Lei de Criação da ANEL, em seu parágrafo 3º, o qual determina que o processo decisórico implicar a afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa, ser precedido de audiência pública convocado pelo ANEL. Então, conforme assinalado pelo SRG, a contribuição da concessionária no âmbito da audiência pública 52-2012 traz novos elementos ainda pendentes de análise e diverge da proposta originalmente submetida pelo ANEL ao rito da audiência, sendo necessário, em razão disso, um encaminhamento de informações complementares para a validação. Haja vista que o último dia para o envio de contribuições da sociedade para a audiência pública motivada pelo pleito foi 3 de agosto, não transcorreu sequer uma semana completa após o encerramento do prazo de contribuições, em tema de elevada complexidade técnica, para que a área pudesse concluir os trabalhos de análise e, por conseguinte, remeter os resultados da audiência pública à diretoria para a deliberação. Isso quando fez análise à SRG, porque foi sexta-feira passada, então temos uma semana completa. Corrigir aqui o voto, adotar um mês. É, está certo, em poucos dias. Em função das determinações constantes da decisão liminar proferida pelo excelentíssimo juiz federal da vigésima vara federal do DF, faz-se necessário, no entanto, que a diretoria colegiada venha a exarar, nessa data, decisão sobre o pleito da concessionária. Conforme já li aqui no voto, há uma sensibilidade da área técnica, esses valores precisam ser ajustados, entretanto, o que foi proposto para a audiência pública foi contestado pela empresa em encaminhamento de documentação no prazo da audiência pública e nós estamos no período aqui de validação dos dados. e temos uma decisão da vigésima vara federal determinando o que se decida hoje. Então, diante da ausência de informações suficientes que ensegem a revisão dos custos de OEM com a consequente alteração de regulamento desta agência reguladora, deve-se proceder ao indeferimento do pedido formulado pela concessionária, sem prejuízo de eventual correção desses mesmos valores, quando houver a complementação das informações necessárias ao cálculo dos novos valores de referência. Tive notícia que a Amazonas Energia remeteu a ANEL na última sexta-feira, sexta-feira passada, essas informações. A diretoria colegiada não poderia decidir em outro sentido no atual momento, tendo em vista que, iniciado o processo decisório no âmbito administrativo, sob o rito legalmente previsto, com a realização de audiência pública, a edição de um ato normativo pelo órgão regulador, sem a conclusão das análises técnicas necessárias, implicaria risco não somente a impetrante, mas a todas as partes envolvidas na regulação do setor, e aqui cito o Estado, agentes setoriais e a sociedade. Faça a leitura do dispositivo de voto, em cumprimento à decisão judicial efetivada pelo excelentíssimo juízo da vigésima vara federal da Justiça Federal de primeiro grau do Distrito Federal no âmbito do processo em tela, fundado nesse exame e também nas considerações do processo 48.500.0047.50.2010, dígito 26, voto por indeferir o pleito interposto pela Amazônia distribuidora de energia, visando a revisão da metodologia de apuração dos custos com OIM para ressarcimento pela CCC, diante da insuficiência de informação encaminhada pela concessionária para apuração dos valores devidos. Só fazer um parênteses aqui, senhores diretores, essas informações até a atualidade, mas essas informações podem ser prestadas, já foram encaminhadas para a NEO na última sexta-feira, elas me carecem agora de análise, e aí poderemos editar um novo ato ajustando os valores de OIM para essa situação específica. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Bem, voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclame que a diretoria decidiu em cumprimento à decisão judicial prolatada pelo excelentíssimo juiz da vigésima vara federal da Justiça Federal de primeiro grau do Distrito Federal, no âmbito do processo descrito no dispositivo de voto do relator, indeferir o pleito interposto pela Amazônia Distributor de Energia, visando a revisão da metodologia de apuração dos custos com OIM para o ressarcimento da CCC. Próximo.